Ah! Parque da Redenção, lembra o quê? Pipoca! E eu lembro de tudo porque eu sou um lembrador! A senhora sabe o que significa PDV? Parece o nome de um partido político. Partido das Demissões Voluntárias. Faz sentido, mas não é. É plano de demissões voluntárias. E a senhora sabe quem foi que inventou essa história de PDV? Tá pensando no Brito? Isso! Sabia. Boa lembrança, hein? Só que não tão boa assim, né? Não. E sabe o que estava junto com ele nessa história toda? Sartori. Acertou. Na mosca. O que tu prefere? Mais professor ou menos professor? Mais professor. Mais professor. Mais brigadiano ou menos brigadiano? Mais brigadiano. Mais médico ou menos médico? Mais médico. O Sartori e o Brito. Botaram médico, brigadiano, professor, todos pra rua. Isso é coisa que se faça? De jeito nenhum, gente. E hoje eles estão dizendo que vão melhorar o serviço público. Imagina se eles voltam com essa história de PDV. Repete comigo. PDV. Mais encorpado. P-D-V. 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 Toma. P-D-V. 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 P-D-V.